E fala galera tudo bom com vocês, trazendo meus vídeos aqui para o canal Celas Araújo, sejam todos muito bem vindos pessoal Galerinha, galerinha, vídeo aqui de hoje trazendo mais uma gameplay, dessa vez aqui decidi estar trazendo Call of Duty Faz um tempão que eu não jogo Call of Duty e eu queria estar jogando ele aqui hoje Lembrando que eu estava com o meu celular e eu não conseguia gravar Call of Duty Aí como eu estou usando agora o celular do meu pai para fazer as gravações, eu consigo estar gravando aqui jogos mais pesados Inclusive Disney Mirror vs e outros jogos aí que eu não conseguia gravar com o meu celular, beleza? Já já eu vou fazer alguns vídeos desses aí no canal, ok? Se você curtiu aí a gameplay de Call of Duty, não esqueça daquele like, daquele comentário para fortalecer Se possível aí assistir bastante o vídeo aí para dar aquela força, ok? Vamos aqui numa parte da ranqueada, eu estou aqui na Elite, né? Lembrando que o próximo aqui é o Elite 2, tem o Veterano, né? Você começa aqui no Recruta, aí vem para o Veterano, aí depois o Elite Em seguida vem o Pro, eu estava no Pro, né? Aí como faz um tempo que eu não logo, eu caí aqui para o Elite Mas eu já consegui chegar aqui no Mestre já também Só nunca cheguei no Grande Mestre Agora no Mestre aqui eu já cheguei Quase cheguei no Grande Mestre uma vez Mas não consegui não Beleza, vamos aqui no Elite Dependendo aí do apoio de vocês eu posso estar trazendo uma série aí Chegando bem longe aí de novo no Call of Duty Eu fui caindo, fui caindo e cheguei aí no Elite Mas eu estava bem, tinha conseguido chegar bem longe Beleza, temos aqui nossos adversários da Liga Elite Vamos que vamos Eu gosto de usar aquela outra arma, né? Eu uso também muito a AK Mas eu não vou de AK não, hoje eu vou aqui de ICR, eu gosto de usar ICR Que droga, velho, estou me acostumando com o celular Eu fui aplicar para tirar, eu cliquei Fiquei fora Fiquei errado Caraca, vem Caraca, vem Sigastein na familia Ah, que droga, tá cobrando nada bem certinho, pô da merda Caraca Nossa, ainda... Que ódio, mano Tem um sniper em algum lugar, mano Ah, o safado ali Enfim, contato inimigo Tociclos em frente 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 Enfim, inimigo em frente Enfim, inimigo em frente Caramba, o sniper do meu time também viu Tociclos em frente Nossa, mano Não, né Tociclos em frente Ai, caramba Cuidado Ele atravessou meu negócio Tociclos em frente Tango abaixo Tociclos em frente 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 Caramba, ele veio isso Vai perder, mano As malhas do meu time só morrem, velho Eu não vou matar ninguém Que droga mano! Esses caras só ficam de cutter, velho Que desgraçado isso de mais um cara lá Oh meu Deus, que droga Pegar esse maluco aqui em cima, mano Aí já pegaram ele, né? Acho safado, mano Acabou essa droga Bando de malucu ruim do meu time, velho Você tá maluco, mano? Esse maluco do cachorrinho aqui te contar também Tô pilantra, cara Olha, eu perdi e ainda ganhei ponto, mano Dá pra você acreditar Que time horrível esse meu, hein? Olha lá Só tinha 4 maluco no meu time também, mano Aí você me quebra Beleza, bora mais uma aqui Olha, eles tem um... Um carinha que usa palhaço A skin nova Do jogo Ah, não, mano O cara ficou com um tequinho de HP, velho Denimando Tocque de repente Tocque de ataque A spawn Que droga Enfimido em vista Ficou atento com o inimigo Ai, travou, mano. Vamos lá, AK um pouquinho, vai. Cogada. 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 Tango. Contacta. Cogada. Enemies. 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 Nossa, tinha uns três aqui, mano. O que é isso? O objetivo está em cima! Cadê os caras, mano? Eles estão lá em cima, eu acho. Pior que não. Onde é que eu corro pra cancelar isso aqui? Que merda. O último aqui foi minha. Esse chupetinha ele levou, hein? Isso aqui eu sobe lá e fiquei, mano. Incrível isso. Fiquei nem entre os três, mas isso aqui foi horrível. Se na outra os caras foram horríveis, essa aqui eu fui horrível. Ah, pelo menos fiz 62 pontos. Não, quis jogar de novo. Sai daí. Vamos outra. E aqui nós vimos esse chupetinha. O que é que não é? Fiquei, ai que droga? Fiquei com os inimigos! Fiquei com os inimigos! Fiquei com o forto. Fiquei com as campanhas! Fiquei com os inimigos! Fiquei com as campanhas! Desculpa o alcalde! Fiquei com as campanhas! Fiquei com as campanhas! Nossa senhora! E aí, que droga! Fiquei com as campanhas que ativou, mano, que maluco! Ta de 12, mano! Tango down! Target's in sight! Contact enemy! Reloading! Enemy contact! Reloading! Já morreu? O cara me focou pro primeiro e ainda tô chegando. Enemy contact! Target's in sight! Repeat UAV recon to scan time! Enemy contact! Contact enemy! Contact enemy! Contact enemy! Olha! Eu levei vários, mano! Target's in sight! Contact enemy! Contact enemy! What the hell? Enemy in sight! I'm hurt! Enemy down! Target down! O que é isso? O que é isso? Contact enemy! O que é isso? 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 스caram! morre caramba que safado mano hehehe tocou e nunca foi um negócio cara tem que aproveitar esse escudo agora hehehe terei por tempo atrás dele terei por tempo atrás dele terei por tempo atrás dele os malucos estão em cima os malucos estão em cima contato com o inimigo contato com o inimigo contato com o inimigo entano torno tudo contato com o inimigo detê-lo apareceu inimigo à vontade o local o inimigo à vontade Contato inimigo! Cadê os caras, mano? Ih, quase que eu não conseguia matar! Levei agora, levei! Fala sério! Olha! Fiz MVP, hein? Primeiro MVP de hoje! Super bacaninha! Ai, eu não cheguei no Elite 3 ainda, mano! Que droga! 82 pontos, tranquilo! E os caras estavam jogando com a menos, hein? Poderiam até ter ganhado aí! Virou uma coronha nova aqui! Não, isso aqui é ruim! Só da agilidade, não quero! Beleza, galerinha! Vou ficando por aqui, muito obrigado por quem assistiu! Não esquece daquele like e daquele comentário para fortalecer! Você que curtiu aí o canal, o canal é bem bacana! Várias gameplays do plataforma até atualizado! Com informação, entretenimento e curiosidade e muito mais! Se você curtiu o conteúdo do canal, já sabe! Se inscreve e ativa o sininho! Tamo junto! Até a próxima! E fui!